Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar agora sobre consumo de energia. O consumo de energia tem sido, basicamente, o limitador do desempenho dos processadores atuais. Então, se você for olhar, desde 82 nesse gráfico aqui, a gente tem aqui a frequência do processador subindo, a escala logaritmica de novo, subindo aqui, com um ritmo bem alto, e a gente acabou estabilizando ali, como eu comentei, entre 2,5 e 3 GHz. Olha o que aconteceu com o consumo de energia. Ele cresceu muito mais rápido do que a frequência. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte, na tecnologia semóvel, que a gente acaba usando, a potência, ou seja, basicamente, quanto você está gastando de energia ali por tempo e o que acaba se transformando em calor, ela é uma equação que depende da taxa, a carga capacitiva do circuito. Essa é uma característica do seu circuito, da tecnologia que você está usando. Então, se você está usando uma tecnologia específica, esse cara aqui se pode considerar como constante. Vezes a tensão ao quadrado, vezes a frequência de funcionamento do seu processador. Então, vamos considerar a carga capacitiva como sendo fixa. Ela não é exatamente fixa, mas vamos considerar como sendo fixa. Se eu quiser aumentar a frequência de funcionamento do processador, dá a impressão que eu posso aumentar a frequência aqui e aí, se eu dobrar a frequência, eu só dobro a potência. Mas não é bem assim. Para você aumentar a frequência, você acaba sendo obrigado a aumentar também a tensão. Porque para aumentar a frequência, você tem que aumentar a tensão de funcionamento do transistor, porque senão ele não faz o chameamento no tempo correto. E a tensão hoje, ela já é muito baixa. Então, a gente começou aqui no início com tensões de 5 volts, e hoje a gente trabalha lá no processador 1 volt. Se eu botar 5 volts no processador moderno, você queima aí. E aí, diminuindo a tensão para 1 volt, a gente conseguiu aumentar a frequência em torno de mil vezes, e a potência em torno de 30 vezes acaba aumentando. Mas o que acaba acontecendo é que, como a gente não consegue alterar a frequência à vontade, sem mexer a tensão, a gente acaba ficando preso dessa equação. Por quê? Conforme a gente aumenta a frequência, a gente acaba, invariavelmente, tendo um aumento quadrático na potência utilizada. Porque o aumento da frequência tem que aumentar a tensão também. Então, acaba ocorrendo um aumento quadrático na potência. E é por isso que a gente não vê processadores hoje em dia de 10 GHz. Então, veja só, o Ivy Bridge de 2012 já era 3.400. São raros os processadores que você vê hoje em dia, e tipicamente são os processadores carismos, que chegam a 4 ou 5 GHz. Mas não tem nenhum de 10, assim, que você chega e compra. Justamente por conta da dissipação de calor. E aí, o que o pessoal começou a fazer é, ao invés de fazer essa brincadeira de dobrar a frequência para dobrar o desempenho, o pessoal começou a colocar dois processadores com a mesma frequência. Dois processadores com a mesma frequência, eles gastam o dobro, a potência vai para o dobro. Mas se eu tivesse dobrado a frequência, eu iria para o quadrado disso, ou 4 vezes a potência, por conta dessa relação que tem aqui. De novo, a sequência pode enganar, porque parece que pode aumentar a frequência à vontade, mas não, na frequência ela está ligada com a tensão. Porque se você aumentar a frequência e aumentar a tensão, o seu transistor acaba não cavando tão rapidamente, quanto deveria. Então, esse cara aqui, que é o Powerwall, que é chamado de Powerwall, é basicamente o cara que limita o desempenho dos processadores hoje em dia. Então, como que a gente consegue aumentar o desempenho de um processador se a gente tem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de alimentação. Basicamente, o que a gente tem, como eu comentei, são os multiprocessadores, eu vou falar rapidamente sobre ele daqui a pouquinho, e a gente também tem outras abordagens, por exemplo, paralelismo nível de instrução, a diminuir a latência de memória. A gente tem uma série de truques que a gente faz, que a gente vai falar durante esse curso, para aumentar o desempenho. Aqui a gente tem um gráfico do desempenho relativo ao processador Vax, do computador Vax, desde 1978 até aqui 2012, né? E a gente vê que o desempenho tem subido de novo, uma curva aqui, bem interessante, exponencial. 25% no início, 50% por ano depois, e a gente está em uma curva de 22% hoje em dia. Então, vamos falar um pouquinho sobre multiprocessadores. São basicamente, o pessoal chama de multicore processors, que são basicamente vários processadores dentro de um único chip. Qual que é a vantagem para os designers de hardware? Ele pega e coloca vários processadores num package só, então ele aumenta o consumo de energia de maneira linear. Qual que é a desvantagem? Ele bota na conta do programador, conseguir extrair o desempenho desse processador, que você precisa fazer programação paralela e explícita para conseguir usar esses processadores. Se a gente comparar com a abordagem que tenha sido feita na década de 80, na década de 90, que é fazer a paralisa no nível de instruções, que era transparente para o programador, você acaba perdendo um pouco dessa vantagem. Antes você simplesmente esperava o hardware do ano que vem para dobrar o desempenho do seu programa, e agora você não pode fazer mais isso. Os programadores estão sendo obrigados a fazer as coisas em paralelo. E o problema é que fazer programação paralela é difícil, é complicado. É complicado porque a gente não foi... Primeiro, a gente não está acostumado a fazer esse tipo de programação, a gente não foi treinado a fazer esse tipo de programação, e é intrinsecamente mais cheio de detalhes. Você tem que sincronizar acessos, você tem que controlar para que você não tenha dois processadores mexendo na mesma pessoa que mora ao mesmo tempo. Qualquer um que falar para vocês que fazer programação paralela é fácil, é alguém que ou não sabe do que está falando, ou nunca programou, ou está mentindo, enfim, não é fácil. Não é fácil. Bom, existe um cara aqui chamado SpecCPU. O livro traz a versão 2016, já saiu a versão 2017 há algum tempo, que é basicamente um conjunto de programas, ou de benchmarks, para fazer a avaliação de processadores. Como avaliar o desempenho é algo que a gente acabou de ver que é complicado? O que o pessoal fez? O pessoal juntou um monte de programas que eles avaliaram como sendo representativos dos programas que são executados em máquinas de modo geral, e aí você roda todos esses programas, e aí você mede o tempo de todos esses programas. Isso vai te dar uma estimativa do desempenho daquela máquina, e não do desempenho daquela máquina para um programa específico, mas para um conjunto de programas. Então você acaba tirando eventuais distorções que poderiam ter acontecido, porque você escolheu um programa que era específico bom para aquela máquina. O SpecCPU, ele é pago, tem versões que testam CPUs, tem versões que testam só para, por exemplo, para a máquina do tal Java, tem partes dele que são só coisas inteiro, tem versões que são só para ser de computador. Mas o SpecCPU é o mais conhecido justamente porque é esse mix. É um mix que o pessoal sentou e pensou muito bem sobre qual é o tipo de programa que se roda no geral, e ele vai te dar uma avaliação, o desempenho de uma máquina de uma maneira bem abrangente. E ele é composto aqui por vários programas. Então aqui tem uma tabela que mostra o desempenho, rodando no i7 em relação a uma máquina padrão que eles tinham lá, quando lançaram. Mas veja só, então você tem aqui computação de string, ordenação de blocos e compressão, compilador, um jogo de Go, um jogo de xadrez, simulação de computador quântico, compressão de vídeo, enfim, é uma série de programas diferentes. E aí você pode ver o quanto que o CPI muda dependendo do programa que está executando. Então, por exemplo, para processamento de string, o CPI cai para 0.6 no i7. Por outro lado, quando você fala de um programa de combinação, otimização combinatória, o CPI pula para 2.6. Aí você tem toda a avaliação, aqui você tem CPI de 1, de 0.7, de 0.10, 0.4, você tem de tudo aqui. Usando esse mix, a gente consegue fugir um pouco daquela amostra viciada que a gente tinha antes. Existe uma versão também do spec para avaliar o consumo de energia de CPUs. E está aqui uma avaliação para um processador da Intel do consumo de energia média. Então, pensa assim, para 100% de carga, esse processador gasta 260 watts. Pensa que são 260 watts num processador que a gente acabou de ver. Ele tem 1,5 centímetro, meio 2 de centímetros quadrados, no máximo de área. Então, pensa em 2 centímetros quadrados de área, você tem que dissipar 250 watts ali, o calor que basicamente fica gerando. Então, a gente já está num limite bem alto. Bom, vamos, para fechar então o capítulo, falar sobre falácias e tropeços que vocês podem ter quanto à avaliação de desempenho. Você não pode esperar que você aumente um aspecto de desempenho de um computador e você chegue num mesmo aumento no desempenho final. Porque quando você faz aumento de desempenho de um aspecto, existem outras partes do programa que não foram resolvidas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você tem 80 segundos, 80% do tempo do seu programa é gasto em multiplicações. 80 segundos e 100 segundos. Se eu quiser ganhar 5 vezes de desempenho no meu programa só mexendo nas multiplicações, quantas vezes eu preciso melhorar o desempenho da multiplicação para chegar nesse desempenho melhor de 5 vezes? O fato é, você não consegue, né? Porque, olha só, você tem aqui 20 segundos que é o tempo que não vai ser afetado. É 80, né? 100 menos 80, 20 segundos não vão ser afetados. Não tem a ver com multiplicação. Que número que você tem que colocar para ganhar 5 vezes? Você tem que diminuir esse 80 para 0, né? Então, N, o número de vezes que você tem que aumentar para chegar em 5 vezes, o N tem que ir para infinito, para esse cara ir para 0 e você chegar em 20, que é o que você queria. Só que é impossível, né? A operação nunca vai chegar em 0. Então, não tem como você conseguir mais do que 5 vezes desempenho por mais rápido que você faça a multiplicação. Se você multiplicar em tempo 0, você vai conseguir chegar no máximo a 20 segundos e é 20% do original, ou seja, você bate em 5 vezes. Você não consegue passar disso, né? Então, o que é para levar disso aqui, dessa avaliação, é que passa o caso comum a ser rápido para ganhar desempenho, mas não fique perdendo tempo com o menor, porque não vai conseguir fazer muita coisa. Uma outra falácia é que os processadores gastam pouca energia quando eles estão sem fazer nada, quando eles estão ansiosos. Então, se a gente olhar no benchmark do i7, com 10% de carga, ele gasta 120 watts, que é 47% do total de 100% de carga, que é 258 watts. Então, dependendo do qual você estiver trabalhando, por exemplo, se você estiver em um data center, eventualmente é melhor você ter um processador ou próximo a 100%, porque você vai gastar 258 watts, do que ter vários sem fazer quase nada, porque você paga 100 watts só para ele estar ligado ali. Como curiosidade, os data centers do Google, eles trabalham com uma carga entre 10% e 50% em geral e eles atingem 100% menos do que 1% do tempo. Então, existe ali um negócio que é um consumo de energia interessante. Então, a ideia é que, se você tiver essa possibilidade ou de fazer o desenho do processador, o Google em especial, ele tem processadores que eles foram feitos exclusivamente por 30% deles. Você não consegue comprar os processadores igual eles usam. Ou você faz igual o Google faz, que faz o design do processador, ou você escolhe um processador que se encaixa para o seu caso de uso, para diminuir o consumo de energia. Uma pegadinha, usar MIPS, MIPS é Million of Instructions Per Second, então, dá milhões de instruções por segundo com uma métrica para desempenho. A gente já tinha tido uma ideia que isso não é uma boa, porque o MIPS, essa métrica MIPS, ela não leva em consideração as ISAs diferentes, então, se você tiver ISAs diferentes de dois computadores, um MIPS acaba não significando grande coisa, e as diferenças na complexidade significadas as instruções. A gente acabou de ver o benchmark do spec, que tem coisas que rodam em 0.6 ciclo por instrução, e outras que rodam a 2. Então, instruções por segundo, ou MIPS, não é tanto uma boa. Então, MIPS é basicamente Instruction Count, é o número de instruções dividido pelo tempo de execução vezes 10 a 6, que é a mesma coisa no final das contas que o Clock Rate, a frequência dividido pelo CPI médio vezes 10 horas. Basicamente, por quê? Porque dependendo da CPU, o CPI muda. E não só entre ISAs, você pega um ARM e pega um Intel, não, se você pegar duas versões do Intel, um i5 e i7, também vai mudar. Então, não é uma boa métrica. Então, para fechar, comentários finais aqui. O custo, a relação custo-desempenho está melhorando por conta do desempenho da tecnologia. A gente olhar lá para trás, no passado, 50 anos atrás, era impossível tecnologicamente, mas vamos dizer que tecnologicamente era possível se você tivesse dinheiro, eu diria que era impossível financeiramente você conseguir um computador com uma tecnologia com um desempenho que a gente tem usando a tecnologia de hoje. A gente tem algumas camadas de abstração de software e hardware, a gente tem camada semipracional que esconde os detalhes do hardware para a gente, a gente tem a ISA que esconde os detalhes da implementação do hardware, então quando você está usando um processador i7, um core, um pentium, o mesmo programa roda porque a ISA esconde os detalhes de hardware da gente, então a gente tem várias camadas de abstração. A gente tem a ISA que determina a interface entre o hardware e o software, então a gente tem a ISA x86, a gente tem a ISA x86-64, a gente tem a ISA ARM v7, ARM v8, isso vai ficar mais claro nas próximas aulas, porque a gente vai falar da ISA de um computador específico chamado MIPS. O tempo de execução talvez seja a melhor métrica de desempenho que a gente pode usar porque ela leva em conta as diferentes CPIs, as diferentes IS e mede exatamente o que a gente está importando. Quanto tempo leva para rodar o meu programa, porque pelo menos não estou me importando para arquitetura, eu estou me importando com o tempo que leva, então talvez seja melhor a avaliação. Mas a energia, a potência, mais especificamente porque isso tem a ver com a situação de calor, é um fator que é muito limitante. Mostrei, o Zion gasta mais de 200 Fats quando ele está em 100% de utilização. Uma saída é usar paralelismo para melhorar o desempenho, paralelismo que é usar usando multi cores ou usando paralelismo de destrução, a gente vai ver esses dois casos mais potentes em mais detalhes, durante disciplina, mas se você tem um data center também, isso também pode ser uma coisa a ser considerada. E usar ciclos ou MIPS, instruções por segundo, pode não ser a melhor métrica se você está comparando com padrões diferentes. Ok? Então com isso a gente fecha o primeiro capítulo e no próximo capítulo a gente vai falar sobre instruções. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.